Olá mais uma vez, bem-vindos a mais uma sessão de esclarecimento e de formação online. Hoje vamos falar sobre uma ferramenta chamada ANOVA, que se calhar muitos vocês já conhecem. A ferramenta é esta que é muito utilizada na melhoria dos processos produtivos e nos processos de otimização em termos de produtos também, e no fundo esta ferramenta é uma ferramenta estatística que me serve para ter a certeza que determinados fatores estão a influenciar a variação de um produto ou de um processo que eu estou a analisar. É uma das ferramentas que está por trás em termos de cálculos da parte do planeamento de experiências e é também muito usada na melhoria dos processos produtivos. Vamos ver então, sem muita matemática e sem muitas contas, ver como é que nós podemos utilizar esta ferramenta da melhor maneira. Portanto, eu aplico esta ferramenta à ANOVA quando é importante ter a certeza que as diferenças observadas não são frutos do acaso. Quando eu faço uma alteração do material A para o material B, eu quero ter a certeza que aquilo que eu estou a observar no meu produto final tem a ver com a alteração que eu fiz do material A para o material B e não com algo que eu não estou a controlar na altura. Portanto, eu quero ter a certeza que determinada alteração no processo final ou no resultado final teve a ver com algo que eu modifiquei à entrada. A ANOVA-Variência, então, é um método segundo o qual a variação de um determinado conjunto de dados pode ser decomposta nas várias origens ou causas de variação. Está bem? Portanto, eu à ANOVA vou permitir que vai estar à ANOVA descobrir a força dessas origens da variação. O que é que está a influenciar a variação do meu processo? Então, vamos ver aqui o primeiro caso, que é um caso de um tratamento térmico, onde eu tenho só uma variável. A variável é o tipo de tratamento. Eu tenho três tratamentos. O tratamento existente, que são 300 graus a 60 minutos. O tratamento 2, 400 graus a 40 minutos. O tratamento 3, 500 graus a 20 minutos. O que é que eu quero saber? Qual dos três tratamentos térmicos é que produz as peças com a maior dureza? Portanto, eu tenho três... Tenho uma variável com três níveis, tratamento 1, 2 e 3, e cada um daqueles tratamentos vou fazer quatro peças. Vou fazer quatro peças e meço o valor da dureza de cada uma das peças. No tratamento 1, eu obtive quatro peças com o valor da dureza Brinnell de 89, 98, 97 e 94. No tratamento 2, aqueles quatro outros valores, e depois ali os outros quatro valores. O que é que eu verifico naqueles quatro valores? Por exemplo, no tratamento 1, eu tenho aqueles 89, 98, 97 e 94, que ali representam uma variação. Essa variação, eu não consigo identificar porque é que aquela variação acontece. É o mesmo fenómeno, e eu quando estou a tirar uma seta para um alvo, a seta não calhar sempre é exatamente no mesmo sítio. Existe uma variação do output. Aqui é exatamente a mesma coisa. Eu faço quatro peças exatamente da mesma maneira, e elas, as quatro, não têm exatamente o mesmo resultado. Isso é devido aqui às causas comuns de variação do processo. São aquelas, que lembro-se, que eram detectadas, aquelas que eu quero confirmar que existem sempre quando estou a fazer as minhas cartas de controle. Portanto, aquela variação que está ali é a variação das causas comuns do processo, são aquelas inerentes ao próprio processo. E o mesmo acontece com o tratamento 2 e com o tratamento 3. Aquilo é uma representação gráfica daqueles pontos. Cada um dos pontinhos brancos é cada um dos valores da dureza, aquele tracinho vermelho que está ali é a média daqueles quatro pontos em cada um dos tipos de tratamentos. E agora quero saber qual é que é o tratamento que consegue obter uma maior dureza. Isto até podia parecer óbvio se vocês olhassem para o tratamento 1, como podem verificar aqueles quatro pontos. Estão mais altos que os outros todos, mas de qualquer maneira eu no tratamento 2 tenho ali um ponto que está mais alto que o ponto mais baixo da dureza quando eu tenho o tratamento 1. Portanto, pode ali haver algumas dúvidas quanto a qual é o tratamento que faz com que haja uma variação maior. Aplicando a metodologia da ANOVA, a tabela da ANOVA, não vamos entrar aqui em muitos cálculos, porque hoje em dia, graças a Deus, existem muitos softwares. O próprio Excel faz este tipo de metodologia. Aliás, os outputs que vamos ver aqui são tirados do Excel. Mas basicamente a tabela funciona desta maneira. Tenho a primeira coluna que diz qual é que é a origem da variação. Portanto, a origem pode ser entre os tratamentos, ou seja, entre o tratamento 1, o 2 e o 3, ou pode ser dentro de cada tratamento. Ou seja, o dentro de cada tratamento é o que é a variação entre o 89, 98, 97 e 94, que é aquilo que eu desconheço. Eu não sei porque é que aquela variação existe. Eu sei sim porque é que a variação existe quando eu passo do tratamento 1 para o tratamento 2. Mas dentro dos tratamentos, eu não sei porque é que aquilo está a acontecer. É o que está aqui a falar. Portanto, entre tratamentos, entre os 3 tratamentos, dentro do tratamento, é no mesmo tratamento, aquela variação eu não consigo identificar porque é que acontece. Sumando as duas, tenho o valor lá embaixo do total de 619, que é a soma dos quadrados. Depois tenho os graus de liberdade e depois tenho a média dos quadrados, que é o MS. O MS, na prática, é dividir a coluna S e S por a coluna DF. Mas, mais uma vez, não vamos entrar aqui em grandes considerações matemáticas, nem dos modelos, como hoje em dia temos muitos softwares que nos ajudam a fazer isso. O intuito desta formação é perceber como é que eu posso interpretar da melhor maneira a tabela da ANOVA, que é esta tabela que estou aqui a mostrar. Este sim é o output do Excel, onde vocês podem ver lá em baixo que têm a ANOVA, mais uma vez, têm entre grupos e dentro dos grupos, ou seja, que eram entre os tratamentos e dentro de tratamentos, os valores são exatamente iguais aos que estavam lá anteriormente, e eu depois tenho um valor que é o valor de F. O F é o quê? O F é a divisão do MQ dentro dos grupos, pelo MQ dentro dos grupos, ou seja, é dividir o que eu conheço, eu conheço porque é que existe variação entre os grupos, por aquilo que eu desconheço, que é a variação que existe dentro de cada grupo. Portanto, aquele F há de ser o 193, a dividir por 25.88. Dá 7.45. Esse valor, que é o F calculado, vou comparar com o valor de F crítico. O F crítico é o valor tabelado, que vem da tabela do Fischer, da normalidade dos processos, e como é que funciona em termos de interpretação, é simplesmente só isto. Eu olhar para o F que tem ali, 7.45, e se esse F for superior ao F crítico, que neste caso é, quer dizer que o que está naquela linha, portanto, a fonte de variação que está naquela linha, que é entre os grupos, é significativa. Quer dizer que os tratamentos alteram a dureza da peça. Como naquela linha está, ou entre os grupos, na prática, são os tratamentos, quer dizer que os tratamentos alteram a dureza da peça. Há um tratamento que faz com que as peças fiquem mais duras que as outras. E eu faço esta informação, ou tiro esta conclusão, com o modelo que está aqui por trás, que tem sempre 95% de grau de confiança. Ou seja, só há 5% de hipóteses de eu estar errado quando faço a afirmação que os tratamentos influenciam a dureza da peça. Ok? É isto que eu quero responder. Será que a variação observada da média dos tratamentos é suficientemente grande quando comparada com a variação observada dentro de cada tratamento? De maneira a concluirmos que a variação observada da média dos tratamentos não corre por acaso. É o que eu faço aqui. Vou dividir os tais de 193 pelos 26. Se o F for superior ao F crítico, podemos concluir que existem diferenças de tratamentos, que é o caso. O F está aqui, é o 7,45, é superior ao 4,25, ou seja, eu afirmo com os tais 95% do grau de confiança que entre grupos, ou seja, neste caso, os tratamentos influenciam a dureza da peça. Em termos de curvas, eu estou a dizer que o F calculado situa mais à esquerda dos 5% dos valores da curva do que o quadrado. Realmente, esta é a tradução em termos teóricos da curva em relação ao F crítico. Vamos fazer agora outro caso onde eu tenho não uma variável, não um tratamento, mas tenho duas variáveis, um tratamento e uma temperatura. Perdão, uma temperatura e um tempo. Tenho uma temperatura a 3 níveis, 300, 400 e 500 graus e tenho um tempo também a 2 níveis, de 60 minutos e 30 minutos. Cada uma delas produz duas peças, vamos fazer duas peças cada uma daquelas combinações, ou seja, eu vou pegar, por exemplo, uma temperatura de 300 graus a 60 minutos, faço duas peças e meço a dureza das mesmas. É o que eu tenho aqui, em termos de tabelas cá em baixo, temperatura e tempo, eu tenho 6 conjuntos de duas peças cada, isso quer dizer o quê? 500 graus a 60 minutos, eu tirei duas peças de uma autoclava ou do meu forno e medi a dureza e a dureza era de 79 e de 78 bm. E assim eu obtivo os meus dois resultados. Fazendo esta aplicação, o que é que eu quero fazer? Quero saber qual é que é o efeito principal, ou seja, qual é a diferença que existe entre uma temperatura e outra em termos de durezas e se existem interações entre os fatores? O que é que são interações? Portanto, mais uma vez, temperatura, tempo e interações. É aquilo que eu quero observar. Eu consigo analisar interações porque tenho dois fatores. Portanto, quando tenho dois fatores, esses dois fatores podem interagir entre si. O que é que é então interação? este tipo de metodologia foi usada depois nos Estados Unidos durante os anos 50 e os anos 60 do século XX e fez-se uma série de estudos, um deles relativamente a um processo que era o processo de julgamento. Ou seja, isso funcionava desta maneira. Os investigadores quiseram saber por que motivo para um determinado tipo de crime as sentenças que eram atribuídas aos réus variavam tanto. Começaram a perceber o que é que existia aqui que fazia-se com que a sentença fosse tão variável. E então disseram não, existe aqui o réu e o júri. São as duas variáveis que eu posso estar a influenciar ou que eu posso estar a determinar como a entrada deste processo de julgamento. Então vamos ver se a cor da pele do réu e se a cor da pele do júri, como vocês sabem nos países anglo-saxónicos, nós escolhemos nós, quer dizer, os delegados de defesa escolhem seis jurados, os delegados de acusação outros seis, portanto, e eu quero saber se vou escolher ou não ou se a cor da pele do júri negro ou branco influencia a sentença que é dada e da mesma maneira em relação ao réu. O resultado que está ali naquela tabela anterior, no fundo, quer dizer o quê? Foram verificados centenas e centenas de julgamentos, portanto, foram só os arquivos, não se teve que estar a simular julgamentos, como é evidente, não é? Fomos aos arquivos e verificámos que nos últimos x julgamentos em que o júri era maioritariamente branco e o réu maioritariamente branco, o número de anos da sentença para um determinado crime foram 10 anos. Quando o júri era negro e o réu era branco foram 17 e o mesmo acontecendo para os valores de 16 e 11 quando o réu era negro. Se agora quiser saber qual é qual dos fatores é que influencia o quê, ou seja, qual dos fatores é que está a influenciar a sentença que é atribuída ao réu, eu faço muito simplesmente ou poderia fazer somava 10 mais 17 que dá 27 em média 13 e meio é o que vocês tinham lá direito para o réu branco dá 13 e meio para o réu negro 16 mais 11 dá 27 em média 13 e meio ou seja, eu olho para os valores e verifico o quê? Eu quando mudo de réu branco para o réu negro eu em média não tenho uma grande alteração do número de anos de sentença portanto, não deve ser da cor da pele do réu. Será que é da cor da pele do júri? vamos ver fazendo exatamente os mesmos cálculos para os valores médios eu chego ao júri branco 10 e 16 anos consoante o réu seja branco ou negro tenho uma média de 13 anos e com o júri negro tenho uma média de 14 anos também não é grandes diferenças não são aquelas diferenças que eu estava a esperar observar quando olho para os 10 e para os 17 que estão dentro da tabela portanto, o que é que está aqui a passar? Na prática o que se passa é que tendo ali aquela tabela esta influência da cor da pele do réu ou seja, não há qualquer influência mantemos ali sempre nos 13,5 que é aquela linha que está azul em relação à cor da pele do júri pouca influência há entre aqueles 13 e os 14 o que existe é uma grande interação entre eles ou seja o réu e a cor da pele do réu do júri interagem umas com as outras o que é que isto quer dizer na prática vendo isto mais com um zoom maior eu tenho desta maneira eu imaginei que eu sou um trabalho de uma empresa de advogados e vou escolher o tipo de júri que me vai defender o réu o réu seja ele o meu cliente quer que eu diga assim então mas que tipo de júri é que eu tenho que escolher a resposta é depende se eu tiver um réu branco ou seja se eu tiver um réu que está representado naquela linha vermelha que está ali quer dizer que para obter o menor número de anos tenho que escolher um júri branco então e se o réu for negro quer dizer se o réu for aquela linha azul que está ali se o réu for negro então eu tenho que escolher um júri negro ou seja não há sempre um fator que está sempre estável no mesmo valor depende do nível onde está o outro fator e se nós interpelarmos isto para um processo produtivo nem sempre uma determinada temperatura obtém uma melhor dureza vai depender do tempo que ela lá está isto quer dizer que os fatores interagem 80% dos processos produtivos e de fabrico os fatores interagem entre eles e se nós não fizermos esta ferramenta nova se não implementarmos e se não utilizarmos não conseguimos ver este gráfico que está aqui neste momento à vossa frente se vocês só fizerem a na essência pela nova a única coisa que vem são os gráficos azuisinhos que estão lá em cima da influência da cor do pé do réu e do júri não vêem nada a variar ao analisar a interação conseguem estar a ver esta informação que está aqui e conseguem estar a otimizar muito mais facilmente os vossos processos produtivos portanto na prática voltando aqui ao nosso exemplo tenho uma temperatura e um tempo a temperatura mais uma vez com 3 níveis 300 400 400 500 e o tempo com 30 e 60 aplico outra vez a ferramenta mais a nova mais uma vez este output que está aqui vem do excel e agora tenho o que? fonte da variação pode ser da temperatura pode ser do tempo mas também pode ser das interações está bem? eu vou calcular os três F's que estão ali portanto eu tenho ali o F da temperatura é 0,02 e vou compará-lo com o F crítico 5,98 como este F que está aqui é inferior ao F crítico quer dizer que a temperatura não influencia a dureza da peça se eu olhar para o tempo o que é que eu vejo? o tempo 23 e 5 quer dizer que o 23 como é superior ao 5 quer dizer que o tempo influencia a variação da peça e agora vejo a interação a interação tem ali 11 que é superior a 5 ou seja os fatores interagem isto quer dizer o que? na temperatura afinal é importante sozinha não varia sozinha o valor é inferior mas aqui como este valor é 11,73 é maior do que o 5 quer dizer que a interação vai ter uma influência significativa no meu processo final então vamos analisar a interação os resultados que estão aqui o que é que eu tenho então? quer dizer que o tempo como vocês veem aqui que é o valor que está maior não é? 23 é maior do que o 5 quer dizer que o tempo influencia e ali o 0,02 é menor que aquele 5,98 graficamente quer dizer o que? que o tempo tem uma maior influência na dureza e a temperatura tem muito pouca influência na dureza agora olhando para a interação que era aquele outro fator que me dava significativo que era aquele 11 eu tenho um gráfico deste tipo em que eu tenho o seguinte tenho uma temperatura 300, 400 e 500 graus e tenho um tempo de 30 e 60 minutos sendo que 60 é a linha vermelha e 30 é a linha negra e agora verifico olho para aqui para este gráfico o que é que eu constato? constato o seguinte nem sempre a temperatura a 300 graus faz com que eu obtenha melhores resultados só obtenho melhores resultados a 300 graus se eu tiver uma um tempo de 60 minutos que é aquele ponto que lá vai em cima do lado esquerdo nem sempre 60 minutos obtém melhores resultados do que 30 minutos porque se a temperatura estiver a 500 graus 60 minutos obtém um valor muito menor do que se eu tivesse a 30 minutos que é o ponto cá em baixo que eu tenho a 500 graus com a linha vermelha portanto quando estas linhas se cruzam quer dizer que os fatores interagentes se as linhas não se cruzassem havia sempre uma linha que dava resultados superiores ou inferiores a outra isto queria dizer o que? queria dizer que os fatores não interagiam havia sempre uma temperatura que ia dar sempre melhores resultados que um determinado tempo se eu não aplicar a ferramenta da nova eu muito dificilmente consigo-me perceber daquilo que está aqui a acontecer através deste gráfico a única coisa que eu consigo ver é isto que está aqui é o efeito principal e se eu tiver só a olhar para o efeito principal ele concluía o seguinte a temperatura não é relevante o que é relevante é o tempo então punha qualquer temperatura era relevante o valor da temperatura para a dureza da peça focava-me só no tempo e eu através da nova consigo iterar esta informação espera lá que afinal a temperatura é importante também porque a temperatura interage com o tempo se eu tiver uma temperatura de 500 graus vou repetir mais uma vez tem que ter um tempo de 30 minutos que é a linha que está a negro se eu tiver uma temperatura de 300 graus eu tenho que ter um tempo de 60 minutos portanto o nível do fator interage e está a influenciar o nível do outro fator só com esta aplicação é que eu consigo estar a verificar qual é que é a influência dos fatores e das suas interações e só assim é que eu consigo estar a otimizar os processos produtivos mais tarde ou três sessões vamos ver a aplicabilidade deste tipo de ferramenta juntamente com o planeamento de experiências eu não tenho não dois fatores mas três quatro cinco ou entre fatores que eu posso estar a utilizar e aplicando este mesmo tipo de ferramenta obrigado pela vossa atenção e até muito em breve tchau 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 tchau